Estamos de volta com você em dia, atenção noivinhas, debutantes, formandas, aí em setembro acontecerá um super evento que vai reunir os melhores fornecedores do nosso estado para realizar o seu sonho. E olha a Dani Porto aqui, uma conceituada cerimonialista que está reunindo esses fornecedores num evento bem especial que é o Dani Porto. Brides aí, não é? Exatamente, Jaque. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jaque. Muito boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Convite é todo seu, não é? Exatamente, gente. Dias 19 e 20 de setembro, na Titânio, ali no Conjunto Leite Neto, vai acontecer a Expo Brides by Dani Porto. Então vocês que estão, são fornecedores, vocês que estão com o seu evento em andamento, né, Jaque? Tem que procurar, né, Brides? Tem que nos procurar lá porque vai ser um evento muito marcante. E temos aquela promoção, né, que chamou muito a atenção na semana passada, quando eu anunciei aqui. Os noivinhos que participarem, ao contratarem serviços a partir de 200 reais, vão concorrer a uma viagem com aéreo incluso para Fortaleza. Olha, que maravilha. Além dos cerimonialistas, né, Jaque? Atenção, cerimonialistas, para vocês também. Nossos colegas não poderiam ficar de fora, né? Aquele que maior fizer a pontuação, vai concorrer também a um final de semana, num resort maravilhoso com direito a acompanhante. O quê, gente? Então vale a pena. Muito obrigada. Eu que agradeço. Contatos com a Dani, os contatos estão passando aqui na tela. Vale a pena, tanto para você fornecedor, quanto para você que vai fazer o seu evento para prestigiar lá. Aguardamos todos. Muito bem, obrigada. E quando a gente fala de festa, a gente lembra de quê, gente? De comidinha boa, né, bifei. E a gente não pode esquecer de quê? Dos doces. Festa é o momento em que a gente sai da dieta e aproveita tudo de bom, não é mesmo? Então, estamos recebendo aqui, olha ela, a Ana Reis, que vai nos mostrar novidades em doces. E uma grande dúvida aí para quem vai preparar a festa, exatamente a quantidade de doce. Boa tarde. Tira essa dúvida para a gente, Ana. Como é que a gente escolhe a quantidade de doce? É, a quantidade é por pessoas, dá exemplo. Quer fazer uma festa para 100 pessoas, né? São 500 doces, quer são 5 por pessoa, normalmente, né? Tem noivas, né, donas de festa que gostam de colocar uma quantidade até maior de doces, né? Mas isso fica a critério. Mas, normalmente, é 5 doces por pessoa. A média é de 5 doces por pessoa. Então, você que está aí, a gente já sabe como calcular, né? Doces finos tradicionais são escolhidos aí conforme o evento. E nós temos novidades, né? Queria saber das novidades de doce. Gente, estou super curiosa. O que é isso aqui? São cápsulas? Sim, sim. Aí é um doce nosso de abacaxi, né? Sim. Ele tem aí um creme de rum e também um creme de abacaxi também nele. Nós temos esse aqui, que é um doce de óleo, né? Com uma geleia também de maracujá, que é nosso tradicional no buffet. Nós temos um grande trabalho com maracujá. Gente, que maravilha! Aí, aqui tem o... É, um creme de maracujá. É, uma geleia que nós chamamos. Certo. Ah, e agora... E como é que a gente vai aqui provar? Come o doce e dá um... E sente o sabor, né? Porque ele vai dar um... Aí ele vai colocando pra dentro. É, vai dar uma diferença de sabor. Ah, gente! Aperta aqui e ele vai entrando. Ele vai entrando, exatamente. Ai, que bom! Vou provar aqui pra vocês. Prova aí. Nós temos também, né? Ele aqui com morango, nós temos ele com o... O morango, temos com maracujá, temos com rum e o abacaxi aí. Ele dá um diferencial no doce, entendeu? Ah, aqui é a mistura de morango e chocolate. Todo mundo gosta. Que delícia! Maravilhoso! Nunca ouvi falar em doce em cápsula. Primeira vez, né? Eu adoro mostrar novidades aqui. E todo mundo quer saber o seguinte, doce é um item que todo mundo quer levar pra casa. É como, sei lá, eu aí pra anfitrião oferecer os convidados, um doce que leva pra casa. É, normalmente, nos eventos, sempre ficam os doces na mesa, né? A cerimonialista organiza aquele momento da entrega dos doces, né? E aí o pessoal, os convidados, começam a pegar seus doces, né? E em grande parte também os donos de festa deixam uma quantidade pra que a gente possa servir. Não é? Muito legal. Então, eu quero te agradecer aí, Ana Reis, dizer que você vai estar participando do Brides aí, né? Está sim, está sim. Vai dando importo. Então, convida o público pra conferir de perto aí essa cápsula maravilhosa. É, convida a todos, né? A todos pra que possam participar do nosso evento, né? Onde o Juan Carlos Buffet vai estar presente também e mostrar suas novidades, porque sempre temos novidades. Olha, muito bom, quero agradecer. Muito obrigada, sucesso aí pra todos. E olha, é um evento claro que está aqui no Você em Dia, sempre com você. Eu fui mostrar o doce, agora vou sofrer um pouquinho, porque vem ela emagrecendo. Você não pode exagerar em nada, na verdade. Não é só doce, não. Então, ó, emagrecendo é um programa de tratamento rápido que tem garantia de 100% de satisfação pra mostrar pra vocês conquistas emocionantes. Olha só o antes e depois dessas pessoas. Lembrando que a primeira avaliação é gratuita e o telefone é pra você ligar agora. Você tentou de tudo, toda a dieta e não conseguiu. 3211-1397. 3211-1397, Avenida Barão de Maruim, 639, Bairro São José. Beijos carinhosos pra todos vocês. Eu vou ficando por aqui, o nosso encontro está marcado. Beijão, Jéssica Cruz. Olha só, talentosa, viu? Beijos pra vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.